Fala aí guys, eu tô aqui na área, hoje jogando mais uma partidinha, mano, de... Isso hoje é de Sandstorm Caraca, essa arma aqui só tem na... Essa arma aqui só tem nesse modo, mano Que irada, eu não sabia dessa Alpha, AK, boa Uma partidinha de Sandstorm A parte da ranqueada Não queria testar o recolher Vamos fazer isso, meu Spetsnaz Lembre-se Segue-o, ele sabe o caminho Lembre-se, não é a Rússia Comrade-se Rússia Rússia Tóquio, onde você é? Brasil Oh, isso sube, mano Sim, eu sei É verdade É verdade Não é verdade Eu não moro no Brasil, mas eu sou do Brasil Oh, ok, é o que você quer dizer Sim Então, sim, eu sou da Áustria Ah, bombe ali Tô achando que é aqui nas costas Perdidão ali Achando que a parada era ali Que tava falando com os caras Que tava me sacaneando Perguntando de onde eu era Falei que era do Brasil Ele falou Ah, que merda E aí eu fiquei Nessa e achei que A bomba era na frente Viajei hard Mas tá bom Ah, acho que eu já conheço essa posição de bandeira aqui Quer dizer, mais ou menos É porque Ah, já joguei Capture the Flag nesse mapa Nessas bandeiras aqui Tão me mandando mensagem aqui fora da Steam Pra jogar Star Citizen Depois a gente joga Grava também A gente partilha no Star Citizen Ninguém sai Depois que eu fizer as 10 partidas de ranked Eu vou ter mais uma noção melhor do game Porque aqui é prevista Onde a galera realmente joga Pra valer, mano Tipo Pra valer que eu digo no sentido de jogar direito, né Não é jogar, tipo, correndo As galinhas tontas Depois que eu fizer as 10 partidas Eu quisendo fazer um vídeo review Da minha opinião sobre o game Muita gente pergunta se vale a pena Se não vale a pena Blá, 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 blá Então eu prefiro ter uma opinião Depois que eu jogar E conseguir realmente Meu Deus Que colete é esse, irmãozinho? O Pedrador me chamando pra jogar Star Citizen e fazer live amanhã All right, good We captured B I think we're okay I think we're okay Two of C One's dead B One dead B I killed one B She should be clear These two guys on the C O cara sabia que eu tava ali já Foi o que eu matei antes Ele já veio de novo Ele tava na minha mira, né Se eu tivesse tirado, eu tinha matado ele Ele não sabia Ele sabia onde eu tava Mas ele não sabia Exatamente aonde Porque ele ficou atirando na Aí, esmanhei Ele só me viu depois Quando eu me mexi Se eu tivesse tirado Eu não tinha visto que ele tava ali Se eu tivesse tirado Eu tinha matado ele Tá bom Tá com uma frag Tá com uma fragzinha lá Eu acho que era lá Consegui Meu Deus Nossa, a granada Que granada foi essa, mano? A granada bateu Na minha frente ali Tipo, que granada foi essa De verdade A granada veio do céu? Tipo, literalmente De cima de mim Porque Parecia que a granada Que saiu do meu boneco Eu nem entendi Eu achei que era Tipo, só destroço Tá ligado Boa Tem mais um na direita Na janela Ele virou E o cara tava na janela Perdendo? Perdendo duas a um Tá bom Agora eu já sei pra onde os caras tão vindo Eles ficaram me atirando ali Eu tô ligado Então, em vez de tacar a granada pra direita Eu vou tacar a granada pra frente Vou esperar um pouquinho Um, dois Um, dois Um, dois Ainda tem um Tava sozinho? What the fuck Não tava sozinho Tinha mais gente comigo O cara falou que pegaram dois Um pegou a B O outro pegou a C Nossa Ainda vista tava solo Não me liguei E G36 Extended mag Acho que vai ser mais útil 3-1 Let's Let's go guys You can do this 2-1-V 1-V 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 Tem um aqui no Smoke. Cuidado. Vou atacar. Ele está na esquerda. O outro saiu. O outro estava na B e saiu. Ele está pegando a A. Vou pegar a B. Defenda. Defenda. Defenda aí. Bravo Secured. Defenda. Boa. Aquele ali ficou olhando para a portinha. Achei de crente que eu estava vindo ali. Espia. Olhei pelo outro lado. Se fudeu. Ele estava travadinho na porta. Tadinho. Travadinho. Nem piscava. Coitado. Esse gênio está derrubando o time também. 05, hein. Você vai fazer alguma coisa, hein. Vai ver o cara também está começando. Não sei se ele me joga com os caras que estão começando também na ranked. Provavelmente sim. Tadinho. 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 Come get me, you motherfuckers! Ok, ele se mova. Oh, não temos tempo. Am I low? Que é o último? . 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 Jesus. . 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 Let's do this Cara, tô pagando pau BR Chupa Tô ficando bom, hein Tô ficando bom, hein Nesse negócio de ranking no Insurgent, hein Bom jogado, galera Só a janela que tá me ganhando Dois a zero pra janela Caraca, essa arminha é boa, hein Gostei Vou pegar o mesmo lugar agora não Porque os caras já tão manjados já no meu esquema Ali na esquerdinha Eu não fui jogar ela A cor, como um fag, quando você shota ele, switch Ok, ok Ele foi de lá Ah, f***, got shot from the back Aqui é a granadinha certinha mano, era pra entrar e matar o cara, mas é também um tiro das costas, eles já estão ligados já no meu esqueminha de vir por trás, eu vou ter que mudar, ter que fazer um coisa diferente, é cinco win né, pra ganhar até mais uma deles aí, eles ganham. Eu estou desculpando pessoal, esse é o meu segundo ranking match, então eu vou só usar isso. Eu vou seguir esse cara aqui, que ele é burro. Ui. Ui Ah, também das costas Eu estava tentando dizer É impossível ver pessoas Vai, 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 vai Ui Bota a cabecinha no meu ombro Jogaram o 10 Go away, go away, go away, someone go away Oh, fuck Eu não vou achar que eu não vou achar o que eu não vou achar Eu não vou achar o que eu não vou achar Ah, com o que eu estou a achar S*** They're coming from the outside of the house. I'll play, guys. Essa gente jogou bem mais, né? Não dá pra ganhar tudo, né, mano? A vida é assim. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Isso aí, tamo junto. Fui.